Já pensou em receber seu ZP na hora? Aqui na mult é simples e rápido. Você deposita o valor do ZP e já recebe o código do TS na hora. E ainda concorre a jogar comigo. Vem pra mult. É o show, vem. O cara agarrou. Que porra, não, mano. Agarrou no ferro aqui, no alto. O cara tava travado aqui. Hack. Ó o cara hack. A arma dele tava aparecendo. Ele tá dizendo que eu tô de hack. A arma dele tava aparecendo, eu varei ele. Antes de ver. Tá de hack, hein, Liano? Não chora não, bebê. Vai, vai, cair meia aí, cair meia aí. Caralho, mano. O cara caga muito, cara. Raskion. Raskion. Os caras chorar logo. Ah, tá ali, viado. Agora, porra, agora é um brabão. Vou sair marcando tudo aqui agora. Atrapalhar o time todinho. Ah, que isso, cara. Seu lixo. É uma merda mesmo, já morreu. Ah, mas o cara fica esmolcando, cara. Sem que que. Ó o cara rushando aqui. Ah, meu filho, você pensa que isso aqui é o quê? Ah, ah. Vou marcar aqui, ó. O time pensar que tem alguma coisa ali. Ué, timão, cadê vocês? Porra, o moleque tá brabo. Essa marma vara 100% ou não? Vara. Vara nada, duvido. Para, porra. Oi? Oi? Tá aí? Já tá com a VIP aí. Sem que que. Porra, bagunçá logo esse negócio aqui. Eita, porra. Varadão aí na porta. Nem vi ele. Ah, mano. Caralho, cara. Ah, mano. Que isso, cara? O cara rushou? O cara lá. Rushou. Eu nem vi. Já tô aqui. Mude HP. Mataram os caras? Não, mataram não. O cara rushou aí. Acho que ele tá fundo aí, ó. Ué, cadê os caras da B? Ah, vou matar esse cara na Knife. Vou matar esse cara na Knife. Ah, meu Deus, cara. Olha o meu HP, né? Como é que eu vou ver, filho? Vou quebrar os caras aqui logo, ó. Isso, eu preciso de uma arma. Caraca, na cabeça, filho. Toma. Ah, meu Deus, cara. Tá de hack. Tá de hack, hein? Deu erro no hack. E essa VIP aqui, RZ, com 46 balas, tu já viu? Merda, cara. Tá ligado? Eu fui pular de um bagulho pro outro. Eu errei o bagulho, velho. Eu caí. Tava fugindo da pena. Cadê esse cara? O time marcou na... Costa, 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 Costa. De faca, de faca, Leandro. Costa. Que? Aí, tá aí, tá aí, tá aí. Ele tá de faca. Ele tá aí no campeão, ó. Na caixa, na caixa. Que? Vara a caixa, vá na caixa. É, aí mesmo. Aí mesmo. Caô, cara. Meu ovo, viado. E eu, caralho, não vi. Porra, perdi um kill por causa de tu, RZ. Caralho. Olha, não é que se dá como se varam aqui no meio, aqui, ó. Nesse pique aqui, ó. Vai, vai. Quero ver. Foi sorte lá, aquela. Foi sorte nada, cara. Tô de uau, ó. Vai, caralho. Ah, mas esse smoke aí também é foda, cara. Toma. Fica aí de campo, seu desgraçado. Tem campo aqui? Ah, morreu. Já matei. Conec A, Conec A. Pega esse teu... Dois Conec B, ó. Meio, meio, meio. Ui, papai. Sai daí, papai. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Conec B, é pro Conec B. Ui, papai. Morreu de nada. Ai, ai, não. Não deu tempo. Porra, velho. Fala, duvido, pegar na faca. Conec B, Conec B, Conec B. Duvido. Cadê? Quero ver se tu vai pegar na faca. Tá bem aí. Toma. Toma. Toma pra prender. Ai, não. Já tô de isso. Puxar esse B aqui pra acabar logo. Vou deixar o RZ nem jogar mais. Que, 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 acabar o quê? Opa. A hora fodeu, hein. Ah, velho. Dentro do B. Ah, o time vai perder. Ganhamos, ganhamos. Eu vi esse time perder, cara. Tá doido? Melhor time do Brasil. Olha aí. Time que tem um periquito, mano. No time, como é que perde? Vão plantas. Vão plantas. Cara escreve. Vão plantas. O cara vai pegar a costa, pinou. Periquito pinou. Vai deixar o time todo morrer. Matou. Boa, garoto. Costa, amigo. Tá feitando, fedendo pra caralho, velho. Não é que B. Olha o cheiro de repolho, velho. Ai, meu Deus. CRZ. É o quê que esse cara tá fazendo? Ah, meu Deus do céu, cara. O cara vai matar ele depois. O outro cara matou. Acabou. Que merda, cara. Easy, easy. Muito easy, muito easy. Ficar carregando dentro toda hora não dá não, cara. É, né, RZ? Tá osso, viu, cara? A mochilinha aí tá pesadona. É que... Tô passando mal hoje, cara. Tá passando fome, filho. Você viu? Eu vou pedir patrocínio da Shell, hein? Shell V-Power. Shell V-Power aí, ó. Pra poder abastecer os carros de graça lá, hein, mano? Sol V-Power. Essa é só uma bala. Vem, vem, Pedro. Vem, Pedro. Corre não. Vai recarregar por quê? Oh, oh, oh. Eu vou correr. Primeiro kill, tu quer correr, é? Tô a meia hora na sala aqui, não matei ninguém. Na hora que eu vou matar um, tu corre? Não é, Renato? O danadinho, meio, meio. Opa. Ah! Renato, vai pra onde? Opa, que é isso? Renato correu, que eu venho a dar um drop nele e correu. Eu quero com a fia. Renato, ele pensou que me cegou naquele rushão, eu mosquei. Tá C4, né, esse cara? Tá ponte, né? Boa, Magnato. Tá ponte, tô ligado. Magnato contratou. 90, foi pra pungar 90. 90? 90. Dá pra dar um drop. Drop tira 10. Vou ver o conecte de agora. Não, entrega não, mano. Paria. Deve estar no ar já, Renato. Não, tá não, tá não. Tá aqui, ó. Tá no ar, Renato. Não, tá aqui, mano. Confia, Renato. Aqui, mano. Eu vou plantar, mas. Acho que eu vou lá. Sou pobre, mano. Nem kit eu tenho aí, ó. Sem kit, Renato. Sem kit. Nossa. Não é de HP, a miséria. O cara, sério? Sem kit, ó. Não é, cara? Eu não sei por que que os caras... Eu não entendo. Os caras logam na conta e tiram kit. Pra que que o cara tira um kit, mano? Kit com um milhão de dias lá e os caras desativam, mano. Eu não entendo, não, mano. É igual o Granada, os caras tiram tudo. Eu acho que é pra roletar, né, não? Sei lá, mano. Rolou. Que bug é esse, pô? Ah, o pessoal pega e desativa tudo pra roletar. Vino, vino e tira tudo. O Vino é doidão, mano. Tem gente que tira tudo pra roletar, eu não. Não tô descreendo, não, mano. Eu roleto, né? Eu ganho, se não ganhou. Ele falou que tem um prato no B. 140k de zp. Eu vi zp, tô indo pra B já. Pô, Renato. Pô, vocês têm parceria com as z8, é? A gente não. Pô, eu pedi pra vocês pedirem pra eu ajeitar a minha conta lá, velho. Ajeitar a conta? O que foi? É porque, tipo, eu jogo que eu saí desde 2012, pô. Eu ganhei 6M de zp de lá pra cá. Pô, louco, mano. Conec-a, conec-a. É pra onde, Renato? Tá indo pra onde? Para de dar cal aí, viu? Cê tá dando cal aí, ó. Não vale. Tá respaldo, tá respaldo, tá respaldo. Ele tá nas minhas costas aqui. Ele tá olhando ali, eu tô na outra parte. Tá ali, ó. Olha quem tá ponte ali, quem tá ponte. Olha quem eu achei. Tá correndo de mim, pô. Tá por reto. Meu time não tá sabendo segurar. Cadê o melhor time? Foi contratado. Aqui é igual o Carra Alco, filho. Era só pegar no embalo aí e pronto. A Alisson me reforçou. A Alisson e o Zanga. Rapaz. Bora. Chama o Zanga aí pra reforçar o time que ele tá dando não. Zanga. A contratação da moto. Zanga, o Alisson. Vem, vem. Vem, dá cara. Oi. Oi. Tancou o primeiro tiro. Foi na cabeça. Deixaram o fundo. Vai me xingar no chat. Vai me xingar no chat, quer ver? Vai dar ponte aí, filho. Ops. Ops. Nada de dois. Só tinha um. Sem conversa. O Rush foi o porta-meio. Rush foi o porta-meio. Se não me matar ele na faca nessa tela. Não. Nada, Aleno. Tem, hein? Olha aqui, ó. Falando que tem. Porra, Aleno. Bate lá. Vai, Renatinho. Vai. O cara me trolou aqui do B. Cara, meu parceiro aqui. Quem é que tava comigo aqui? Peraí, João. Olha lá. Três versus cinco, velho. Peraí, rapidão. Não, os caras ficam re-logando pra não aparecer negativo. Só matar esse cara aqui da... Opa. O cara fica re-logando da sala pra não aparecer negativo. Ah, eu ia dar um drop de pistola. Olha, você é a contratação da multe aqui, né, cara? Batatas. Peraí, João. Magnata, Magnata. Mas eu contrato bem, gente. Vocês não tem mais só. Pingo, pingo. Ganhou. Renato, não adianta se esconder, Renato. Eu não sei que era o Renato. Eu vou pegar. Eu vou pegar aqui no B. Renato, eu tô indo costa. Eu vou logo avisar que eu tô indo costa. Renato, tá meio. Tá não, tá meio não. Tá meio, caralho. Não, não. Vou virar isso aí. Não, tá meio não. Tá meio não. Já passei meio. Tá meio não. Ele tá fundo B. Eu tô vendo ele daqui já. Fundo A, fundo A, fundo A. Eu tô vendo ele aqui fundo B. Fundo A, tá? O legal que a C4 tá na base, tá ligado? Entrega não, cara. Ele tá aqui do meu lado, ó. Ah, você não mata com um tiro na cabeça não, filho. Pô, você tá jogando que tiro aqui? Eu tinha visto passar. Meu Deus, cara. Meu Deus do Mongol, Mongol. Tá na. Vai, vai, vamos chamar os caras aí, vai.